Elias Luz, você tá bom, meu irmão? Beleza? Seguinte, eu vou fazer aqui pra você, já vou mostrando como que eu vou fazendo, aí você já pega aí, mas se precisar passar de novo não tem problema, tá? Sempre que precisar dá essa força aí, pode falar comigo. Existem duas maneiras de fazer esse serviço, tá? De pegar o gráfico e transformar a imagem. A primeira e mais fácil é clicando na imagem, como eu cliquei aqui agora, aí eu clico com o botão direito do mouse e venho aqui em salvar como imagem, certo? Salvando como imagem, ele já vai direto aqui, então o nome disso aqui é figura 1, né? Então tem aqui, ó, figura, figura, vou colocar aqui, Figura, graça 0, 1 Quero L em jpeg e salvo, beleza. Vamos conferir como que ela ficou? Ó, abri a pasta aqui onde eu salvei, vou abrir aqui, ó, ficou uma merda. Não dá nem pra usar isso aqui. Então o que que a gente faz? Às vezes funciona, quando é foto geralmente funciona, mas quando é gráfico assim não funciona. Então, largue isso aqui, deleta, entendeu? E a gente passa pra segunda opção, que é o que? É o print screen. Tem uma tecla aí no seu teclado chamada print screen, que é a PRTSCR, geralmente. Que é a captura de tela. Então a gente aperta ela, abre aquele programinha chamado point, E dá um CTRL V, que é o mesmo colar, entendeu? Com o CTRL V, depois que você dá o CTRL V, aí aparece o que você copiou na tela, como imagem. Aí você vem nessa ferramenta aqui, ó, de selecionar, seleciona a imagem, certinho. Ok, e uma vez selecionada a imagem, você vem nesse botão aqui, ó, cortar. Cortou, ela já corta no tamanho que você quer. Beleza? Depois disso é, só vir aqui, ó, e procurar salvar aqui. Então nós vamos chamar isso aqui de figura, traço 01, 01, e colocar em JPEG. Salvar. Beleza. E pode fechar já esse troço aqui. Vamos lá. Próximo. Os três gráficos aqui. Novamente, print screen. Certo? Abre o point novamente. CTRL V. Acha o que você quer. Selecionar. Selecionou exatamente como você quer. Aí você vem aqui, ó, cortar. Ele já deixa na dimensão certa. Aqui vou salvar. Vamos chamar de figura, traço 02. Opa. Traço 02. E colocar em JPEG. Salvar. Beleza? E assim vou fazer com todos eles. Beleza? Aí fecha aqui. Novamente tá aqui, ó. Essa figura 2 continua aqui. Então, de novo, print screen. Point. CTRL V. Abre aqui. É que eu tô usando duas telas, tá? Por isso que aparece. Daquele jeito. Vem selecionar. Seleciona bonitinho aqui. Deixando igual nos dois lados. Se você selecionar e perceber que tá errado, não tem problema. Certo? Só que quando você... Se você não pode mexer aqui. Tá? Se você selecionar e ver que deu errado, por exemplo, assim. Você dá um ESC. Aí ele limpa a seleção. Às vezes você corta aqui, ó. E ficou faltando um pedaço aqui, né? Você vê que tá errado. Você pressiona ESC e ele solta a seleção. Aí. Pronto. Ficou do jeito que eu quero. Vem cortar. Vou em salvar de novo. Mudo pra JPEG. Me chamo de figura 02. Colocar 2, traço 1. Que é a continuação da figura 02, né? Fecho de novo. Vamos lá. Agora esse cara aqui. Esse cara aqui, ó. Vou fazer um negócio. Dá uma dica. Que nem tá aqui, ó. O texto tá gigante. Certo? Então o que eu faço? Clico no meio do texto. Dou um ENTER. Ou. Pressiono SHIFT e ENTER. Pra poder ficar juntinho. Certo? Control de biomassa. Ok. Não. É isso aí. Tá. De novo. Print Screen. Printing. Control V. Selecionar. Seleciona. Cortar. Salvar. Troca aqui pra JPEG. Figura 03. Fecha. Rola. Aqui. São duas figuras. Então isso aqui é interessante, ó. Como estão duas. Uma do lado da outra. Então. Vamos lá. Só que. Tem um problema aqui. Essa fonte aqui. É pras duas, né. Eu deixar sem a fonte, então. Dá. Print Screen. Punch. Control V. Aí eu venho aqui, ó. Selecionar. Selecionei só a figura 4. Cortar. Salvar. Figura. 04. E JPEG. Salvou. Beleza. Aí eu fecho. Abro de novo. O Punch. Control V. Aí eu venho aqui no figura 5. Figura 5. Cortar. Aqui. Salvar. Dá no mesmo de apertar lá. Muda pra JPEG. Figura. 05. Beleza. Próximo. Opa. Tem um mapa do Brasil aqui. Ó. Esse aqui ficou grande. Tá maior que a tela. Ou eu posso vir aqui. E arrumar um jeito. Deixa eu ver aqui. Acho que é melhor tirar um pouco do zoom. Tira um pouco do zoom. Pronto. Agora coube o mapa na tela. O mapa inteiro. Coube na tela. Print Screen. Abre o Punch. Ctrl V. Acha o mapa. Seleciona. Corta. Salvar. E JPEG. Figura 06. Beleza. Fechando. Vamos ver se tem mais algum. Acabou. Beleza. Meu irmão. Deu 8 minutos e 39 minutos. Mas. Rapidinho. De ver aí. Pra você ver como que eu fiz. Beleza. Grande abraço. Tchau.